Que Nenhuma Família Que Nenhuma Família Que Nenhuma Família E Que O Homem Carregue Nos Ombros A Graça De Um Pai Que A Mulher Seja Um Céu De Ternura, Conchego E Calor E Que Os Filhos Conheçam A Força Que Brota Do Amor Abençoa Senhor As Famílias Abençoa Senhor As Famílias Abençoa Senhor As Famílias Abençoa Senhor A Minha Também Que Marido E Mulher Tenham Força De Amar Sem Medida Que Ninguém Vai Dormir Sem Pedir Ou Sem Dar Seu Perdão Que As Crianças Aprendam No Aprendam No Colo O Sentido Da Vida Que A Família Celebre A Partilha Do Abraço E Do Pão Que Marido E Mulher Que Marido E Mulher Se A Mulher Seja Um Céu De Um Céu Que O Homem Carregue Nos Ombros A Graça De Um Pai Que A Mulher Seja Um Céu De Ternura, Conchego E Calor E que os filhos conheçam a força que brota do amor Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, a minha também